Olá pessoal, eu sou o Carlos Borges, diretor técnico da ADC Dismocompas. O objetivo desse vídeo é um alerta, dar uma notícia para quem está se preparando para prestar o exame de certificação PMT do PMI. É que o PMI anunciou que haverá mudanças no exame, mudanças estruturais nesse exame. E para quem está se preparando, quem já estudou, já está prestes a prestar o exame, talvez seja interessante manter o mesmo modelo, ainda fazer o exame nesse modelo atual. Então vamos bater um papo para você até ter uma ideia do que vai mudar de fato no exame, pelo menos do ponto de vista do que foi anunciado pelo PMI. Para isso nós vamos analisar um documento, que é o principal documento, que delineia a forma como o exame é preparado, que é exatamente o Examination Content Outline, que é publicado pelo PMI e traz aí as diretrizes do exame. Esse documento pode ser baixado diretamente do site internacional do PMI, PMI.org. Quando você for baixar, você vai notar que os dois documentos, o atual, que é válido até o dia 15 de dezembro, agora de 2019, e o novo, eles estão lá, lado a lado. Então esse é o novo que a gente já baixou, que a gente vai examinar junto aqui. Mas antes vamos dar uma olhadinha no atual, até para saber o que mudou. O atual, ele está organizado aqui no que o PMI chama de domínios. E você repare que os domínios, hoje, do exame, eles têm a ver com os grupos de processos, do gerenciamento de projetos. Os grupos de processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, os cinco grupos de processo. Ou seja, tem um enfoque essencialmente na técnica do gerenciamento do projeto. E aqui, do lado, os percentuais de questões do exame. Então, o que vinha mudando ao longo desses anos era essa proporção das questões. Aumentava um pouquinho das questões de planejamento, diminuía um pouquinho de execução, mas não tinha havido ainda uma mudança tão significativa quanto essa que está prevista agora. Por que essa mudança foi, a gente considera que foi ou será, bem significativa? Porque a própria estrutura de domínios vai mudar. Ela vai passar a seguir o que o PMI lançou em 2015, que foi uma nova abordagem para a formação do gerente de projetos. Em 2015, o PMI divulgou o chamado Triângulo de Talentos, dando conta de que não era mais só suficiente o gerente de projetos ser competente nas técnicas de gerenciamento do projeto, que agora passou a ser um dos lados desse triângulo. Passou a considerar que era igualmente importante ele ter competências de liderança e também competências relacionadas ao negócio da empresa na qual o projeto estava sendo desenvolvido. Então, isso passou a ser um tripé de competências consideradas essenciais para o gerente de projetos. Bom, se o exame de certificação do PMT vai certificar gerentes de projetos, nada mais coerente do que seguir essa estrutura. Então, repare, essa foi a grande mudança, mudaram os domínios. Então, em vez de ter os domínios relacionados aos grupos de processos, agora haverá três domínios. O domínio que foi chamado de pessoas, ou people, aqui em inglês, outro domínio relacionado a processos e um outro que foi chamado de ambiente de negócios. E aqui as proporções das questões do exame. Repare a ênfase dada a pessoas, a gestão de pessoas. Podemos até entender liderança, liderança do time de projetos. E aqui tem 8% das questões dedicadas ao ambiente de negócio. Vamos depois olhar um pouquinho mais detalhadamente isso. E apenas 50%, podemos dizer assim, é que ainda são questões dedicadas ao que a gente vinha estudando até então. Então, repare, o primeiro domínio tem a ver com habilidades e competências relacionadas à liderança do time de projetos. O segundo com os aspectos técnicos. E o terceiro, que é relacionado ao ambiente de negócio, que tem a ver com a conexão entre os projetos e a estratégia da organização. O que aquele projeto contribui para a estratégia da organização. Esses agora passaram a ser os domínios. Além disso, como já vinha sendo destacado na própria sexta edição do Gepenbock, esses três domínios estão considerando de forma integrada aqui abordagens de projetos para projetos preditivos, ágeis e híbridos. Então, agora já não há uma separação. Vamos fazer a liderança ou trabalhar na liderança de times de projetos, tanto para projetos preditivos, ágeis ou híbridos. Vamos falar em processos também das três abordagens. E a mesma coisa relacionada ao ambiente de negócio. Então, isso aqui está distribuído pelos domínios. Lembrando dessa abordagem. A gente destacou aqui umas partes desse documento para vocês entenderem, quem ainda nunca teve a curiosidade de analisar esse tipo de documento. O Piamai chama aqui de tasks. Seria uma espécie de itens a serem considerados aqui. Aqui estamos vendo o domínio de pessoas, 42% das questões. E você vai notar aqui, como gerenciar conflitos, liderar o time, veja que bem, uma ênfase boa a isso, dar suporte à performance do time. E a gente vai notar em alguns momentos, algumas referências a abordagens ágeis, especificamente. Por exemplo, remover impedimentos. Esse aqui é um termo tipicamente usado em ambientes ágeis, próprio do Scrum Master, do facilitador. Então, a gente notou que nesse documento agora, já não há mais nenhuma separação, nem mais um destaque, como ainda há no Guia Pemboca. Isso aqui é uma abordagem ágil. Não, já está tudo, de certa forma, misturado. Olha, aqui nesse outro domínio, domínio de processos. Então, aqui, de certa forma, mudou a abordagem, as tasks antes estavam relacionadas a cada processo isoladamente. Agora, há uma que gerenciar riscos, há áreas de conhecimentos, mas de uma maneira mais diluída, já não tão estruturada quanto antes. Aqui, por exemplo, na parte ligada à schedule, aqui, story points. Isso aqui é termo de métodos ágeis, projetos com abordagem ágil. E aqui, backlog também, em conjunto aqui com a WBS. Assim como a gente pode fazer uma WBS, podemos trabalhar com backlog, que seria uma abordagem mais ágil ou híbrida. Então, só para vocês terem uma ideia do que vai passar a ser o exame. A gente, aqui na parte do business environment, que é a parte relacionada ao negócio, vieram apenas quatro tasks, que é apenas 8% do exame. Essa daqui talvez seja uma das que provoquem mais dificuldade da gente descobrir como é que vão ser as questões. Então, aqui foi dividido em aspectos ligados à compliance. Achamos muito interessante isso aqui, um foco em avaliação de benefícios do projeto. Aqui uma abordagem de change management, até que é um tema que está sendo também muito destacado. Então, essa é a nova estrutura. Vale a pena, se você não for fazer ainda o exame agora, aproveitando esse modelo, depois se voltar um pouco mais para essa nova estrutura aqui. Então, o objetivo desse vídeo foi esse. E dar um alerta, lhe dar essa notícia, trazer essa notícia. Se você já se preparou, já fez simulados, todos nesse modelo atual, talvez valha a pena você marcar a sua prova antes para não entrar num ambiente de maior incerteza, porque não há dúvida. A gente mesmo aqui que prepara os simulados, prepara todo o material e todos os cursos aqui para lhe ajudar a passar no exame, a gente também agora está num ambiente de incerteza, de certa forma. Como é que vai vindo? Como é que serão as questões relacionadas a esses temas novos que surgiram no exame? Ok? Então, fique atento aí. Um abraço. Até logo.